Vamos tá arrumando o chão Vai lá Shok, você tá na frente né Nossa Tá na frente né Shok Me vê assim Fez Drift e tomou pau Mais perto eu tô com o Sultã Sultã é mó carro lixo perto do carro de vocês Fazer Drift já nessa curva O outro não vê que tem um carro O outro ultrapassando ele Fazer Drift Tem que ver The Crew Mas realmente não tem Mita porra Tem que vir aqui Ai 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 O legal é que o Nissan é socado até o chão E os caras vão pro Nissan de barro Foi eu Ele faz Drift Posso Ele consegue velho Cara o meu carro É que esse carro faz muito Drift Shok É que você tem que instalar o Shok Pra ver É Meu carro tá sem paraxar Eu quero o ovo Eu quero o ovo O que aconteceu é sumiu meu waypoint Vou ter que seguir vocês É É Bom Bom que eu vou fazendo Drift aqui Eu não sei onde tem que virar então Galera espera eu ai Meu carro é muito ruim É Parece só um Lancer Eu tô ligado O Lancer é o Lancer O Banshee é o Banshee Meu carro Espera aí Ele sai trapassando ele É que tem que levar as placas né Parça Vai passar pela esquerda né Pela direita é assim Eu acho que foi meio de propósito, porque você, tipo, tava do lado do carro do Nato e bateu ele. Ai, meu carro é muito devagar... Por isso que eu não tunaro o bancheiro, mas vem depois que eu tunaro. Ah, velho, eu não vou ficar tunando os carros não, mano, porque depois eu troco, tá ligado? Eu tenho colocado um turbão nele. Olha, na descida ele vai no fluxo, hein? Ah, não me fecha não, tio. Nossa, quem que... Ah, olha isso, os caras fechou o carro, mano. Aí o carro me fechou, aí eu bati, ó. Não, o cara fechou o Yuri, o Yuri... Não, o Yuri que foi fechar e atrapassar pela direita, e aquele cachorro ali tem um pinto. Que que é? É, a estátua do cachorro ali tinha um Bilalzinho. Aquele cachorro ali é o Kofap, mano. O Oitecedor. É Dash Round. Não, Kofap. Caralho... Eu ia atrapassando pelo vermelho e ele entra na contramão. Olha o Kofap. Nossa senhora. Meu carro foi um pouco, Zeo, meu... Caralho... Meu carro foi um pouco, Zeo. Arrebentou meu carro aqui, ó. Ô, Jack... Ô, Jack... Vai lá. Eu bati ali, bati ali. Eu arrumar também, cara... Caralho... Tu roda, meu. Não encosta no meu carro. Não encosta no meu carro que ele roda Caralho, o Xuxi deu uma preçada ali Vou diminuir que aqui vai ter carro, certeza, né Diminuir o Xuxi já ia preçando É que o meu carro já é um pouco, cuzão É que você não viu, é que você não viu Xuxi já chegou no tipo sanduíche É, fica dando mole aí que eu como seu cu mesmo Fica dando mole aí que eu como seu sanduíche O Xenonzinho tem que pôr, né Aquele Xenonzinho bacana Aí, dá pra tirar o fóli Eu sabia que dava pra tirar aquela bosta feia Melhor depois Eita Eita, dá pra rebaixar ele Nossa, socadão A bosta tem que ficar tirando 7 e 8 print pra poder tirar a print de um carro Aí, consegui Pô, Yuri, seu capô tá zoado, viu Por quê? A frente tá em cima Só pra você Não, tipo É sem que olhar bem de perto Olha bem de perto pra você ver Do lado Tá vendo, ó A parte branca tá um pouco em cima da parte preta Não Na ponta do carro Não aí onde você tá olhando Pra ponta do carro Não Tá normal? Não Não Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui, ó O que tem aqui? Tem nada? Tem uma sobra de espaço Ah, você quer muito dos caras, né? Não, é que você colocou o capô Se eu coloquei o capô Dá pra colocar ou é? Eu vou tirar uma print pra você ver Dá uma puta sobra Foda-se Só os Santos Customs que não sabem se tunar os carros direito Serviço porco Tá, o choque vai demorar muito aí, choque Tô gravando, lembra? Ele tá namorando com o carro ali Tá transando com o carro Não, não é desculpa, cara Tô gravando essa porra Tá enfiando o peru No escapamento Tá porra Ah, meu caralho Vai ter que aparecer Apareceu na frente Apareceu? Eu tava aqui parado É igual naquela hora Quando eu tava parado com o Lamborghini Ele disse Não Você apareceu na minha vida Vai, vai, vai Vai assim mesmo Que se foda Você apareceu Onde é que tem que ir? Afinal Tirou a marcação É na casa do caralho Vai lá então Que eu não sei de quem é a casa do caralho Pode ter a casa do caralho Ah, não tá muito longe não É aqui, ó Tá marcado pra você, choque Tá Tá marcado na minha casa, caralho Então é a casa do caralho Eu não tinha visto antes Não Pode bremer Você mora lá também, seu bicho Eu não Eu também não, chato Teleportando pra mim, cara Nossa, o chopp tá voando aqui Nossa, ele bateu na parede Ele bateu na parede e voltou Ele voltou, cara Aí, ó Aí, ó É aqui a casa do caralho Se eu não moro aqui, ó Ó o drift, ó Eita, que bom Tô de cá Tô não Nossa, o chopp, o que você tá fazendo? Tá fumando crack? Vou fazer drift aqui nesse oito, ó Jesus Tô querendo fazer um drift aqui no símbolo de infinito Aqui, o chopp fica bacana Tchau 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 Tchau